É, Valência, que eu fiquei sabendo que tu tem relacionamento com o projeto social, né? Qual o nome? Sim, eu faço parte de vários, né? Tem o Instituto Raíssa Mendonça, que é um instituto onde ela acolhe a Casa Florescer, que acolhe transexuais, que a mãe não aceita. Mesma situação que eu contei minha, tipo, a mãe não aceitou, eles correm na gente, a gente acolhe lá na Casa Florescer. E também outras instituições que a gente ajuda, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de uma empresa me procurar, tá aqui essas cestas pra você doar. Eu sempre vou nessas mesmas entidades. Quero mandar um beijo pra todo mundo lá da Casa Florescer, pra Raíssa Mendonça, que faz esse trabalho social maravilhoso. E também nós temos o grupo Estrelas do Maranhão, onde tá todas as transexuais que fazem ponto, programa, que são garotas de programa. E a gente, sempre que tem uma oportunidade também, eu tô ali ajudando elas. Nós temos um convívio direto. Tudo que tá acontecendo em tempo real, a gente tá no grupo se comunicando. É babado. E como foi que tu se envolveu com esses projetos? Na verdade, quando eu viralizei na internet, que o meu Instagram bombou, eu vi aquilo não só como uma oportunidade de ganhar dinheiro e nem de ficar conhecida. Eu quis utilizar também aquela minha rede social pra projeto, como tem pessoas que fazem buscando ser candidato. Já tentaram, Valesca, tu não quer ser candidato, tá representando os gays e tal. Mas isso nunca passou pela minha cabeça e não faz parte da minha história. Eu gosto de estar na comunicação, de estar na TV, no rádio, na rede social. E isso, pra mim, já é a minha maior realização. Então, eu não tenho essa necessidade de entrar em política, por exemplo, de me candidatar. Isso nunca passou pela minha cabeça. Então, eu busco sempre usar pouco, pelo menos metade do meu tempo pra ser algo proveitoso também pra minha comunidade. Que é uma comunidade que é mais esquecida. Que hoje, graças a Deus, as pessoas que tem empresa aí que só no dia da visibilidade faz um post bonitinho. Eu até li que teve um time de futebol. Um único time de futebol que não fez esse post. Eu até disse, eu nem vou julgar. Porque a maioria faz pela modinha. Porque o dia é bonito postar. Mas na prática, será que tem a ajuda? Será que eles estão ali? Eu me lembro da frase da blogueirinha. Não sei... Tu conhece a blogueirinha? Conheço, eu adoro. Blogueirinha é uma personagem aí. Muito engraçada. Que discute demais com a Anitta, com o Jojo. Ela tem até um podcast. Aí tava ela e eu acho que tava... Eu não me lembro. Eu acho que era a Tati Quebra Barraco? Aham. Não, não era. Ou eu acho que era a falecida Big Big, ó. Não me lembro quem ela tava. Era outra pessoa do meio, né? Aí ela chegou e te perguntou, vem cá, fulana de tal. Te chamou pra fazer parceria, pra fazer publi? Aí ela, não. Te chamou só no mês do orgulho, né? Aí elas... É, chamaram ela só no mês do orgulho. É desse nível pra ir. Eu não conhecia... Essa tua história, Valesca. Aliás, tô adorando conhecer. E... Tu já contaste isso em alguma entrevista? Em alguma outra oportunidade? Não, não. É a primeira vez que eu tô falando, assim, abertamente, né? E, assim, até em outras coisas gravadas que eu já fiz, eu não cheguei a aprofundar tanto como eu tô contando aqui. Eu acho que quem tá assistindo em casa deve tá se divertindo, tá refletindo, deve tá babado. Não sei a reação, que daqui a pouco eu vou ver aqui. Mas, é, aqui é a primeira vez que eu tô falando realmente sobre mim, que é um espaço para mim. Eu sempre tô na condição que vocês estão, de entrevistar, de ser a... Mas eu nunca me colocaram na parede, assim, vai, agora a gente vai te entrevistar. É a primeira vez. E cumpriu. Ela disse, eu vou hablar... Vou falar tudo, sem medo e sem vergonha. Prometeu e cumpriu. Tu falaste a respeito das tuas colegas que escolheram o caminho da prostituição. Sim. Alguma vez tu fizeste isso ou passou pela tua cabeça? Passou, passou. Na época lá da... Da pandemia. Dos concursos. Ah, não. Dos concursos. Quando eu era transformista, que eu tinha um corpo muito afeminado. Eu usava uma peruca de, de, que, acho que uns seis palmos de cabelo longa. E, assim, eu me assemelhava muito a transexual. A travesti mesmo. E aí, vários convites. Vem pra Europa. Vamos colocar teu peito. Vem pra Europa. Bora aplicar silicone. Teve travesti que chegou pra mim e foi com a seringa. Eu vou te bombar hoje. Tu vai ficar perfeita. Vira trans. Como eu tinha um corpo muito afeminado. Uma peruca de cabelo natural. E já me assemelhava no meio delas. Eu já era uma travesti. Porque eu montada já parecia uma mulher com elas. Né? Em relação a corpo. A tudo que é o que elas buscam fazer. Então, eu nunca tive a necessidade de fazer aquilo. Mas surgiram convites. Vem pra Itália. Vem pra França. Até mandar um beijo pra Isabeli. Que ela tá lá na França. Ela é transexual. Tá assistindo a gente. E aí, ela disse que... Ela foi uma das pessoas que me convidou na época. Valesca, vem. Vamos virar travesti. Vamos... Tu vai ver como tu vai ganhar dinheiro. Só que existe muita coisa pra se transformar logo de vez em uma mulher. Você tem que estar realmente determinada. E assim, não... E Valesca não é um personagem. A Valesca sou eu mesmo. Eu estando de peruca aqui montada. Eu não estaria falando as mesmas loucuras. Mas a Valesca... Hoje eu uso ela como uma drag queen. Um bônus. Pra mim fazer o meu personagem e tudo. Mas o que eu penso como Valesca, eu penso como Jefferson normal. Pra mim não tem muita diferença. E na época eu botei o pé na parede e disse... Não, eu não vou virar travesti não. Não, eu não vou virar travesti não.